Seivans Pequenos e poderosos Na terra, pelo ar e sob o mar Somos os Seivans Juntem-se ao Seivans Pequenos e poderosos Seivans Isso é uma bonita forma amarela, Puff! Legal! Nossa! Que bonito, Jazzy! Isso aí é uma banana exclusiva? Essa é a diversão de pintar com o Puff, Sagu! Primeiro o Puff pinta, depois eu pinto! Mas ainda não resolvemos o que vai ser até terminarmos! Pronto! Eu não sei o que é Mas com certeza posso descobrir O que é isto? É o sol, Sagu, viu? Oh! Estes são os raios do sol e este é o rosto do sol Eu vou dar o nome ao meu sol De Lisa! Lisa! O sol brilhante! E você tem que escolher Saguinho! Do los bates frio! Como que é o Vigai? Ou gummar para que o Puff pinta para quem me sabiam de um pão! Tchual bilhante fala pra quem se for Sou eu, André, o Super Cavalo Marinho. Oi, André! Eu não sou muito super, pelo menos não ainda. Mas eu estou treinando. Um dia eu vou ser o primeiro Super Cavalo Marinho do mundo. Por isso eu uso esta capa. Quem é super usa a capa. Sim, sua capa é legal, cara. Obrigado. O meu pai fez pra mim de uma toalha de mesa. Ah, tem alguma emergência, André? Oh, é. A baleia Winston perdeu os óculos. Ah, opa. Desculpa. Ah, olá, Savants. Ah, estamos aqui, Winston. Olá pra vocês. Onde é que estão os óculos do Winston? Ah, eu perdi o óculos, mas não é importante. É muito importante. Winston me contou a história toda. Ele estava explorando um navio pirata que afundou quando seus óculos caíram. Agora não conseguimos achar os óculos. Precisam ajudar ele, Savants. Ah, não é tão importante assim. Perder os óculos é uma coisa importante, Winston. Agora vá até a superfície pra podermos achar você. Estamos a caminho. Não, mas é que eu... Ele estará lá. Vermelho desligar. Um navio pirata que está no fundo do mar. Mas que aventura! Eu vou pilotar o subcóptero. Ele pode voar muito bem. E mais importante ainda, pode andar debaixo d'água. Ai, que legal, legal, legal. Eu vou com o Nudo no subcóptero. Boa sorte, pessoal. Subindo. Subindo. Caju! Pequenos e poderosos! Viva! Vem pulando. Olha, Nudo! O André e o Winston! Viva! Estamos aqui embaixo. Checaram o Winston. Não sei, vamos estar aqui. Viva. Vamos descer. Oi, pessoal! Isso é uma tolice. Gente, eu posso ver perfeitamente bem sem os óculos. Ah, nós estamos aqui, Winston. Ah, eu sabia disso. Então, onde está o navio pirata que afundou? Eu não lembro. Pode estar em qualquer lugar. É melhor desistirmos. Mas tem um navio pirata que afundou aqui pertinho. Ótimo! Pode nos levar até lá, André? Sigam o supercavalo marinho! Mudando de subcóptero para submarino. Preparar para mergulhar! Uau! Ups! Ah, me desculpe, senhora. Então, Winston, onde exatamente perdeu seus óculos? É... Ei! Um baú de tesouro! Ah! Não quero abrir! Está trancado! Ah, eu perdi meus óculos nesse baú de tesouro. Mas como, André disse, o baú não vai abrir. Eu acho melhor nós desistirmos. Desistir? Os Savings nunca desistem! Hum, é hora de pensar. Vamos olhar bem perto do baú do tesouro. Hum, a fechadura está enferrujada. Eu não acho a chave em lugar nenhum. Ei, o que é isso aqui atrás? Se chama dobradiça. Segura a tampa na parte de trás do baú. Hum... Hum... Se não conseguimos abrir pela frente, que tal abrir por trás? E se movermos as dobradiças? Isso! Bravo, Jessie! Boa ideia! Hum... Mas como vamos tirar as dobradiças? Hum... 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 Vamos retirar os parafusos. Retirando os parafusos, as dobradiças vão sair. E poderemos abrir o baú pela parte de trás. Mas como vamos tirar os parafusos? Hum... Vamos usar uma chave de fenda. É uma ferramenta que torce o parafuso para fora do buraco. Legal! E onde está a chave de fenda? Hum... Nós não temos uma chave de fenda. Hum... 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 Nós temos uma chave de fenda! Uma superpoderosa chave de fenda! Eu! Excelente ideia, André! Lembre-se, para soltar, gire para a esquerda! Claro! Eu entendi! Para a esquerda! Você vai conseguir, André! Lá vai o meu super giro de cavalo marinho! Uou! Viva! Isso que eu chamo de super cavalo marinho! Hum... Eu não vejo os óculos de Winston em lugar nenhum! Espera um pouco! Tem alguma coisa que você não contou para a gente, Winston? Eu... Eu... Sabe, eu inventei tudo isso! Me desculpe! Mas... Por que, Winston? Por que você mentiu dizendo que perdeu os óculos? Eu detesto usar óculos! Nenhum dos meus amigos usa óculos! Eu não gosto de ser diferente de todo mundo! Winston, cada um é diferente do outro! Olha só para o Nudo! Ele tem umas saliências na cabeça! E olha só a Jessie! Ela é a única garota que eu conheço que tem um rabo de cavalo que gira! E, Winston, eu uso uma capa feita com toalha de mesa! Eu adoro ser diferente! É super! Ser diferente é o que nos torna tão especiais! Verdade! Uhum! Onde estão seus óculos, Winston? Ufa! Agora eu posso enxergar de novo! Mas você pode ver agora como é especial? Sim, eu sou especial! E tá aí que eu uso óculos! E eu fico muito bonito com eles! Que tão grande abraço, Winston! É o único abraço que eu posso dar! Pequenos e poderosos! É ser diferente também! Uh! Precisamos voltar para a Central Savam! Tchau, meninos! Até mais! Até logo! Obrigado, Savams! Isto foi super! Muito obrigado mesmo! Até logo! Legal! E aí? Hora de mudar de submarino para subcóptero! Vocês acharam os óculos do Winston? Na verdade, o próprio Winston achou! E o Winston descobriu como é importante se sentir bem por ser diferente! Eu adoro ser diferente! Sim! Sim, vamos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.